A deputada Cidinha Campos adora dizer que defende o consumidor, mas como ela explica a enorme contradição de propor um projeto de lei que foi aprovado e obriga os estacionamentos a fracionar a cobrança, tendo como consequência o aumento de 83% no custo de estacionamento nos shoppings do Rio de Janeiro, como mostra essa reportagem. Não é à toa que o Rio tem a maior inflação do país, 7,67% dos últimos 12 meses. Eles agradeçam a Cidinha Campos. A deputada também diz que é contra a corrupção, que é combativa com os corruptos, mas como ela explica o apoio ao Pesão, que está beneficiando o próprio enteado, como é que ela explica pedir votos para Carlos Lupe, presidente de seu partido, que também foi demitido no governo Dilma por corrupção, e a própria Dilma Rousseff, que é um governo extremamente corrupto. Ou será que o combate à corrupção de Cidinha Campos é seletivo? Em uma entrevista, Cidinha Campos disse que não apoia a ditadura de Cuba, mas como ela explica estar em um partido, o PDT, que ajudou, junto com Fidel Castro, junto com Cuba, a fundar o Foro de São Paulo. Lembrando que o PDT é o único partido no Brasil que faz parte da Internacional Socialista. Como a Cidinha Campos explica essa enorme contradição? E se a Cidinha Campos não apoia a ditadura, como é que ela explica tantos processos de censura na internet? Até quando ela vai continuar tentando censurar as pessoas? E a Cidinha Campos odeia tanto a liberdade que chegou a ameaçar bater em um padre, porque ele se expressou em um ritual de batismo. Então, eu digo a você, eleitor fluminense, se você não tolera mais censura, não tolera autoritarismo, não tolera intervenções no mercado que vão prejudicar o seu bolso, não vote mais em Cidinha Campos. É só isso que eu peço. Não vote em ninguém do PDT e em nenhum aliado do PDT, como o PT e qualquer outro partido. VAGABUNDOS!